Ok, ministro, você nos viaja diretamente de mim esse espanhol Primeira vez de la barriga branca Então, conta com os apoios para o rica só sabe, ok? Então, não vai, ministro, viria aí! Então, conta! Eu já vou parar, eu vou parar! Eu já vou parar! Eu já vou parar! Eu já vou parar! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL